Eu gosto desses vídeos de outras causas de libertarianismo, de coisas que estão ali dentro, porque são bons pra gente lembrar que libertarianismo não é só sobre bitcoin, fuzil, imposto e roubo. Também é sobre outros direitos e outras liberdades. Então vamos conversar sobre o que tá acontecendo agora, protestos massivos no Irã, ao ponto em que o governo perdeu o controle de algumas cidades. E além do fato de o estopim ter sido repressão de mulheres, uma mulher literalmente foi assassinada pela polícia da moral, sim, isso existe. Uma mulher foi assassinada, esbancada até a morte, por não usar o véu ou por não se vestir de maneira modesta. Mas a gente também tem protestos contra um governo autoritário no meio e secessão dentro desse assunto. Então, é, ficou interessante. Então tá, eu sei que todo mundo tá aí pensando, pô, eleições, copa, guerra nos Estados Unidos, tal, 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 mas tá acontecendo esse negócio no Irã que eu quis trazer porque, cara, de novo, como eu falei na introdução, libertarianismo não é só fuzil, bitcoin, sonegação, entendeu? Não é só isso. Tem outras coisas importantes também, tipo, o direito de gays se amarem, casarem e adotarem um filho se eles quiserem. Ou deles protegerem as plantações de maconhas deles com fuzis. Ou repressão de mulheres em vários países que reprimem mulheres por vários motivos diferentes, de várias formas diferentes. Essas coisas são importantes também. Porque, sabe, quando a gente não fala dessas coisas, você tem que entender que muito público feminino pode olhar e falar, pô, os caras ficam falando de liberdade aí e tudo mais, mas eu só vejo eles falando de, pô, né, ter arma, pá, legal, né? Não vou falar nada sobre, tipo, casamentos forçados de crianças de 10 anos em vários países por aí, de mulheres sendo mulheres meninas, crianças sendo... Não, não, não é importante, sabe? Você meio que alinha nesse público um pouco, sabe? Importante a gente lembrar disso. Então vamos entender o que tá acontecendo no Irã aqui. Então, primeiro, muitas pessoas olham pro Irã como, ah, pô, é uma ditadura teocrática, maluca e tudo mais. Sim. Só que daí muita gente presume que, tipo, sempre foi assim, ou que as pessoas concordam com isso de alguma forma e tudo mais, e não. Se você for ver a história do Irã, eles... Não tô dizendo assim, ah, sempre foi secular, de boa, super... Não, mas já, cara, se você ver fotos dos anos 60 ou 70 lá, se eu te falasse que não é Irã, se eu te falasse que é algum outro país, assim, você ia olhar e falar, ah, pode ser. Talvez pela fisionomia você ia ficar meio, hum, acho que tem alguma coisa aqui. Mas você não ia imaginar que é o Irã, ok? O Irã teve essa virada pra uma teocracia maluca, porque intervenção internacional de todos os tipos. Reino Unido, Estados Unidos, intervenindo de todas as maneiras diferentes e causando várias instabilidades lá. E quando você tem várias intervenções, assim, independente dos motivos delas e tudo mais, o que acontece é que você vai fragilizando as coisas, você aumenta a volatilidade. Então a probabilidade de alguma coisa, porra, maluca pra caramba acontecer, você acabar com um regime completamente diferente, vai subindo cada vez mais. E depois de várias intervenções, subiu o Zayatolá, subiu essa ditadura teocrática e falou, mano, alguém no Irã discorda que tá um porra insuportável a cada X anos vem algum país aqui desgraçado, explora tudo, enche o saco, derruba alguém, bota outro cara e tudo mais, só por causa dos nossos recursos naturais. E todo mundo aí falou, é, deu no saco. E acabou do jeito que tá agora. Então, assim, não é como se fosse uma coisa de sempre, ou cultural, alguma coisa assim, ok? E dentro dessa ditadura teocrática maluca, recentemente, pelo que eu entendi, porque é meio difícil você entender exatamente o que tá acontecendo lá, teve um aumento de repressão contra mulheres se vestirem do jeito que elas quiserem. Não é obrigatório o uso de burka, de coisa de cobertura completa, mas tem a hijab, tem o véu e tudo mais, e teve algumas obrigatoriedades, algumas penalidades a mais. Uma mulher, pelo jeito, não estava certinha com a lei, talvez não estava usando o véu de alguma coisa do jeito exatamente correto, ela foi presa pela polícia moral, e sim, para um pouquinho, respira. Polícia moral. Isso existe, ok? Porque a gente, às vezes, de novo, cara, vamos parar de ser piada de prédio um pouco, sabe? A gente fica pensando pelos problemas da Europa, gráfico, porque o Federal Reserve, porque não sei o quê, porque o Bitcoin e tudo mais. Cara, existem vários países pelo mundo aí, onde existe um policial na rua, com o intuito de olhar e ver se você está se comportando moralmente da forma correta que o país exige. Existem muitas maluquices, tem massas de gente presas pelo mundo por ser gay. Isso existe, tá? Vamos lembrar dessas coisas. Se a gente esquece delas, parece que a gente não liga. Agora, ela foi presa pela polícia moral, foi levada para uma viatura espancada, e levada, então, para um hospital onde ela morreu, e a polícia diz que ela teve um infarto. Ela teve um infarto. A mulher de 22 anos de idade, a gente viu ela precisando de ajuda, a gente foi socorrer ela, ela infartou. Ah, então por que ela está toda espancada aqui e tudo mais? Ah, tinha uma escada muito grande, ela infartou e foi caindo, e daí a gente pegou ela lá embaixo. E isso começou uma onda de protestos que começou, foi legal ver, ao longo dos dias. Começou com mulheres protestando, queimando seus véus, fazendo vídeos, muitas vezes não identificadas, escondidas, mas fazendo um vídeo de protesto, queimando seu véu, ou cortando o cabelo, ou fazendo vários protestos desses, pequenos ainda, mas mostrando isso. E isso viralizou. E, assim, os protestos agora que estão acontecendo no Irã não são só por causa disso. Isso foi mais uma coisa que ajudou a explodir tudo. Mas é uma coisa que, cara, faz todo mundo pensar, bicho, a gente tem... Olha o ponto que chegou, cara, a gente tem... E qual vai ser a próxima coisa? Você tem metade da população pode ser espancada até a morte por estar usando um pano errado. Sabe? Então, de novo, cara, eu sei que eu estou me repetindo, mas às vezes a galera fala assim, pô, mas é que eu quero ficar falando de imposto e tudo mais, e eu quero ficar falando dessas causas e tal. Tá, mas se você não entender que tem certos grupos que se preocupam com a ideia de que tem um país onde se uma mulher usar um pano da forma errada ela pode ser espancada até a morte, e que talvez isso pra ela seja mais relevante do que a carga tributária subir 2%, se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir conversar com as pessoas. Eu estava falando isso depois da eleição do Bolsonaro em 2018. Tipo, tem pessoas que são LGBTs que estão dispostas a votar na esquerda. Ah, mas, pô, a esquerda vai detonar o país. Mano, essa pessoa aceita pagar, tipo, 50%, 200% mais imposto, ela aceita isso ao invés de ter medo de, tipo, estar andando na pessoa, com a pessoa que ela ama na rua, e ser espancada até a morte. Pra ela, o trade-off tá pesando pro outro lado. Sabe? Mas, enfim, isso foi um estopim e tudo mais, mas já tinha vários outros problemas acontecendo na herança, já tem inflação, já tem crises econômicas, você tem toda a ditadura maluca, você tem vários outros tipos de repressão e tudo mais, e isso foi uma coisa que estourou em vários protestos. Outra coisa que agravou também é o fato de que a mulher era de uma cidade da região do Kurdistão. Se você não sabe o que é o Kurdistão, o Kurdistão hoje, que eu saiba, aposto errado, mas se alguém quiser me corrigir, por favor, é o maior povo ser uma nação no mundo hoje. É a nação kurda, é uma vertente do Islã que ocupa uma área geográfica muito densamente, muito alta proporção de kurdos nessa região, e isso ocupa o Irã, partes do Irã, partes do Iraque e partes da Síria. Tem um cantinho ali da Síria e tudo mais. E isso poderia ser um país. São pessoas de uma religião muito diferente, que são segregadas politicamente em todos esses países, eles são reprimidos. Uma das coisas que o Saddam Hussein fez no Irã foi tentar genocidar os kurdos. Tipo, eles são uma minoria muito reprimida. Eles tiveram que lutar contra o ISIS quando os caras estavam na Síria. E no Iraque também, né? Os caras, quando eles chegaram lá, uma da galera que ajudou a parar eles foi os kurdos. Porque, aparentemente, também é um povo treta pra caramba, porque ele entendeu que, bom, já que vivem querendo reprimir e genocidar a gente, vamos ficar esperto e, tipo, fuzil, treinar e tudo mais, porque vai dar merda. O que também traz de volta a importância de teleportar armas, né? A sua minoria não ser genocidada. Certo? Então ela era dessa região, e isso pode, muito pesadamente, ter influenciado isso. E uma região inteira a se rebelar também, porque também é uma região, é uma população, é um povo, é uma nação que não vê o Irã como o nosso país, vê como um invasor, alguém que impede a gente de ter o nosso país. Isso também Iraque e Síria fazem. Existe um lobby muito forte dos três países, de outros países próximos ali na região, pra que o Kurdistão não exista, porque se ele existir a partir de um país, ele pode pegar terras de outros, ele pode fazer alguma coisa e tudo mais, aí vai começar todo esse povo ver que a minoria é reprimida, começar a achar que eles podem, tipo, ser livres, e daí a gente perdeu o controle da parada. Não dá pra ter uma coisa dessa, né? Então existe todo um lobby pra evitar fazer isso. Isso ajudou a desencadear protestos, e protestos começaram nas regiões kurdas, e começaram a se espalhar por todo o país. Você sabe que a coisa ficou grave? Porque o Irã desligou o Zap. Eles desligaram o WhatsApp. Vamos desligar formas de comunicação entre as pessoas pra tentar descoordenar os protestos, pra evitar que a informação passe e tudo mais. Existem outras redes sociais, tá? Existem outras... Existe, tipo, Telegram, Signal, essas coisas, mas também eu imagino que uma ditadura teocrática maluca talvez não tenha um bom entendimento disso. Mentira. Esse é um excelente entendimento disso. Agora, a gente não sabe aí pra onde isso vai, honestamente. Eu tô gravando isso aqui no sábado, pré-gravando pra sair domingo ou segunda, então até isso aqui sair pode ser que a situação tenha ficado ainda pior, mas é interessante ver isso. Dá uma esperança ver isso. Porque agora a gente vê, por exemplo, as imagens da mobilização na Rússia. Então você tem um ditador que resolveu invadir um país, e não pode falar que é uma invasão, senão ele te prende. E daí ele resolveu mandar um monte de gente pra lá pra morrer e não deu certo. Eles começaram a recrutar preso pra ir lá e morrer e não deu certo, e agora eles estão aleatoriamente sequestrando homens pelas ruas pra ir mandar pra morrer. E você olha e fala, eles não vão fazer nada? Eles não conseguem porque não dá. Caralho, cara, ele pode fazer tudo isso, um monte de gente morrer e não vai dar nada. Dá uma depressão, cara. Eu entendo, sabe? Eu entendo esse sentimento. Você olha e fala, isso tá acontecendo no mundo agora, se eu estivesse lá na rua, poderia ser eu. Dá uma bad. Mas agora quando você vê isso num país como o Irã, também é um país gigante, de enorme população, quando você vê uma coisa desse nível acontecendo lá, e as pessoas ficando putas, indo pra rua, fazendo protestos, e colocando o governo em risco, você olha e fala, existe justiça nesse universo até. Olha só. Pode acontecer alguma coisa aqui. e agora começa a vir ajuda, né? Por exemplo, os Estados Unidos estão tentando dar uma segurada em algumas sanções pro Starlink do Elon Musk poder chegar lá e as pessoas poderiam ter internet. Que cara bom, velho. Meu Deus do céu. Cara, outra coisa também que, tipo, imagina você pensar, eu posso ser diretamente responsável, eu posso ser um dos principais vetores pra derrubar uma ditadura desse tamanho via mandar a internet pra lá, porque eu consigo fazer isso. Cara, imagina ser foda, assim. Deve ser muito bom essa sensação. Mas, enfim, a gente não sabe pra onde isso pode ir. O governo pode cair? Pode. Notícias já estão mostrando que várias cidades saíram no controle do governo. Ah, mas Rafael, pode também dar em nada. Pode dar em nada. Já teve protestos desse nível no Irã e não deu em nada. Já teve protestos desse nível em várias outras ditaduras malucas e não deu em nada. Mas às vezes dá em alguma coisa. E às vezes cai uma ditadura dessas. E daí você pode falar, pô, mas aí depois eu não sei o que vai acontecer. É, sim. Pode, inclusive, entrar uma ditadura ainda pior. Pode ser. Pode ser que o negócio descama numa guerra civil. Não sei. Agora, só porque pode acontecer isso, você vai então não tentar fazer alguma coisa contra uma ditadura, sabe? Eu achei esse argumento meio bosta. Assim, passei sincero. Desculpa se ofendeu alguém. E se ofendeu também, caguei. Mas é legal ver essa possibilidade de isso acontecer e dar essa mensagem pro mundo. Porque essas coisas sempre circulam. E especialmente agora, em 2022, o ano da tecnologia. Eu adorei esse mesmo. Essas coisas circulam. Então, quando você vê massas de pessoas fazendo protestos que saem completamente do controle do governo numa ditadura desse tamanho, o que isso inspira outros países a fazerem? O que isso inspira outras pessoas e população a fazerem? Porque, pra encerrar, é assim que ditaduras se mantêm. Ditaduras não conseguem se manter via pura violência. Não tem gente o suficiente pra isso. O governo não consegue recrutar e botar na rua gente o suficiente pra espancar todo mundo. Eles não conseguem. Mas eles conseguem deixar claro que os primeiros que tentarem serão espancados, possivelmente, até a morte. Eles serão presos, executados, torturados, as famílias deles serão perseguidas. Eles vão se foder descomunalmente. E você não quer ser esses primeiros. Você adoraria ser, assim, a terceira, a onda. Na terceira, você fala, tô afim de levar uns tapos, os balos, borracha, eu levo. Eu ser preso e torturado e a minha esposa ser sequestrada e torturada meramente porque eu fui também e eles descobriram onde ela tá. É aí que começa a pegar. Então, ditadura se mantém causando medo em todo mundo. Mantendo o isolamento de todas as pessoas. mantendo todo mundo com medo constante e sem conseguir conceber como eles poderiam lutar, como eles poderiam fazer alguma coisa. Então, quando você tem protestos desse tamanho, vídeos do tamanho que tá acontecendo agora, isso mostra pras pessoas, cara, na verdade, dá pra fazer. Se todo mundo ficar puto, sair na rua, os caras vão fazer o quê? Até porque os policiais vão começar a pensar, não, mas peraí, quem que tá na manifestação aqui? Vai que minha irmã, meu pai, meu tio, vai que minha namorada tá aqui no meio, eu não sei. Eu não sei. Tem um monte de gente aqui. Vai que é o meu melhor amigo aqui. E... E aí a coisa começa a cair. Quando as pessoas veem essas coisas, elas se sentem inspiradas, elas se sentem encorajadas, elas se sentem... Eu sei que essa palavra dá uns gatilhos na galera que não gosta de esquerda, elas se sentem empoderadas. Então é sempre bonito quando a gente vê essas imagens e é ainda mais legal que isso vem de uma coisa de repressão de mulheres. De... A galera olha e fala, não, mano, deu. Deu, deu, deu. É ainda mais legal que isso vem de uma causa dessas. Sabe? De uma coisa... Tão básica. Eu fico feliz de ver uma coisa dessa. Não sabemos onde isso vai, mas eu fico feliz de ver imagens desse tipo circulando no mundo num momento onde a gente tem a ditadura russa fazendo maluquices ou mesmo... Tipo, cara, você tinha o filho da puta do Justin Trudeau lá no Canadá falando, não, minha simpatia vai pras mulheres do Irã que são vítimas dessa perseguição e tudo mais. Arrombado, tu congelou a conta, estourou com a vida de um monte de gente porque eles fizeram um protesto contra você em Ottawa. Eles pararam a cidade e tudo mais, você mandou perseguir todo mundo, sua autoridade desgraça. Cala a boca. Sabe? Então, não é só nesses países malucos, mas em qualquer país onde alguém quer pisar fora da linha. O que me leva, por exemplo, um cariquíssimo da República aqui no Brasil, ou mesmo um Lula, alguma coisa assim, um certo maluquice que tá acontecendo na Argentina agora, qualquer país desses. Quando essas imagens circulam pelo mundo, todos os políticos, toda essa galera que está no poder via intimidação, via poder, via controle, olha e fala Sei lá, hein? Dá um cagaço nos caras. Isso é bom. É bom que eles tenham medo. Quando eles lembram que eles não são a maioria. E nós, população, vemos isso e pensamos É, pensando bem, eu não preciso aceitar tanta bosta não, né? Mas eu só devia ficar puto mesmo. E é bom. É bom as pessoas estarem acordando pra isso. Naturalmente você precisa de mais gente direcionando toda essa revolta, essa raiva, você acordar pra uma direção positiva, né? Porque senão a galera só vai terminar uma revolução idiota e, sei lá, botar alguma ditadura de esquerda ou outra ditadura no poder que pode acontecer. Pessoas fazem isso várias vezes. Mas é um momento de acordar, um momento de potencial. E é bom a gente entender que essa ditadura cai. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.